Respondendo perguntas de vocês, daqui dos comentários ou de lá do Instagram. Maíra, no caso de uma criança de 8 anos que não teve intensidade nas terapias, até tem um pouco de autonomia nas tarefas do dia a dia, mas tem atrasos na comunicação social e muita estereotipia. Ainda é possível tratar ou já é tarde demais? Sempre é tempo, sempre estamos com a nossa capacidade de aprender, o cérebro tem uma capacidade incrível de aprender que perpetua e que dura toda a vida. Antes dos 8 anos, antes dos 5 anos mais especificamente, essa capacidade é super aumentada, mas depois, mesmo que ela vá diminuindo com o passar da idade, a gente sempre tem condições de aprender. Olha, nós adultos que fazemos uma faculdade aprendemos tantas coisas depois já de velhos. Então imagina o poder e a capacidade que o cérebro de uma criança tem de aprender coisas novas. Super em tempo ainda. Como a gente conduz o tratamento com uma criança de 8 anos? Com terapia comportamental, baseada na ciência ABBA. Sempre, sempre, sempre com estratégias naturalistas que vão considerar a liderança, a motivação, o prazer, a alegria dessa criança. Não terapias engessadas, rígidas, que trabalhem com punição jamais, ou que trabalhem com formas que vão fazer essas crianças se sentirem mal. Não, sempre com orientação de pais, pra estimular essa comunicação, tem muita coisa pra se fazer, pra se melhorar essa comunicação social da criança, muita coisa. As estereotipias nós vamos tratar se estiver trazendo algum prejuízo pra essa criança, senão nós vamos também considerar a necessidade dela usar como autorregulação. Bom, sempre mantendo essa criança, em primeiro lugar, trazendo a alegria e a autonomia e independência desse pequeno. Se a criança tem autonomia nas tarefas do dia a dia, ela já consegue, então, ter um nível de independência. E aí, quando a criança tem um certo nível de independência, pra onde ela vai? Ela vai começar a se expor mais em sociedade. Onde que começamos a ter problemas nessa idade? Com as habilidades sociais. Então, é muito importante um treino de habilidades sociais. Quais são as regras da sociedade, o que ela pode fazer e o que ela precisa tomar cuidado pra fazer. Como se comportar e se comunicar. Essa é a base pra uma criança que tá aí num nível moderado, intermediário, como me parece o caso desse pequeno. Se você precisa saber mais sobre isso, coloca nos comentários e não esquece de dar um joinha nesse vídeo. e se inscrever pra que você tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.